Há quem diga que jornais e revistas estão com os dias contados. Será mesmo? Assim como esta banca aqui, o espaço urbano vem sendo ocupado por uma série de negócios que com frequência sustentam famílias geração após geração. Esta banca é nossa há 41 anos de idade. Era da minha sogra, trabalhava a minha sogra e o meu sogro aqui. Meu sogro faleceu, minha sogra continuou trabalhando com a filha. Aí eu vim pra cá pra ajudar. E hoje trabalha eu, trabalha minha mulher e trabalha às vezes o meu filho. Proprietários de quiosques, trailers e bancas de revista poderão transferir para os seus herdeiros o direito de uso das áreas públicas onde estão instalados. É o que prevê um projeto do senador Jim, do Distrito Federal, na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nesta quarta-feira.